Então, o G10, para explicar para o pessoal, ele é uma startup 100% de Guarapari, ele foi criado em outubro de 2020 e ele surgiu da ideia de alguns motoristas que decidiram se juntar numa associação e decidiram criar um aplicativo que figurasse não só como uma opção mais para os motoristas, mas que fizesse frente à prática predatória de outros aplicativos como o Uber 99 ou o Ixoyer, que só praticam preços baixos. Então, o G10, além de ser 100% confiável, porque são de motoristas cadastrados apenas de Guarapari, todos esses motoristas são motoristas qualificados profissionalmente, com a certeza de que eles passam por um curso, que eles tenham um atendimento de qualidade e que o aplicativo também busca servir como uma forma de cooperação e de sobrevivência entre os motoristas, através da prática de preços justos. Ele é um aplicativo socialmente responsável que busca realmente remunerar de uma maneira justa às corridas que se façam dentro de Guarapari. Ou seja, o dinheiro fica dentro de Guarapari, ele é investido dentro da cidade e é revertido em prol da sociedade, diferentemente de outros aplicativos que só visam pegar o dinheiro e jogam isso, inclusive, para o exterior. Então, o G10 pretende fazer história. A gente está, através dos motoristas, buscando parcerias com empresas. Já existem algumas parcerias já formadas, que é o caso, por exemplo, do Termas Internacional do Espírito Santo, que já, eles ao se associarem, já são automaticamente sócios do clube, do parque aquático, podem levar toda a família. Existe toda uma assessoria jurídica por trás também, subsidiada para eles, para recursos de multas, etc. Estamos buscando parceria com postos de combustível para ter gasolina mais barata, mecânicas, etc. E tudo isso faz com que ele surja como um aplicativo que realmente vai ser um diferencial na vida não só dos motoristas, como da cidade. E só lembrando, pessoal, que todo cliente que baixar o aplicativo e chamar uma corrida no G10, vai automaticamente estar ganhando um ingresso totalmente de grátis para o Termas Internacional do Espírito Santo, para ser usado em dia de semana, e 50% de desconto no fim de semana. Cada corrida que você pede, o cliente ganha um ingresso. Então, é só lá consultar no site o regulamento, www.termasdoespiritosanto.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho